O que é isso? Quando toco o corpo sente E por mais que você tente O crime é quente Tu não pede pra parar Pra parar Pra parar Fim de semana É curtição Eu tô cheirada Tô gelada na mão Já tô sacando Já tô sabendo Que hoje a noite A tropa tá descendo Não para, não para Não para, não vai 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 Viste, envolvente Quando toco o corpo sente E por mais que você tente O crime é quente Tu não pede pra parar Pra não parar Não para, não vai parar Envolvente Quando toco o corpo sente E por mais que você tente O crime é quente Tu não pede pra parar Pra parar Fim de semana Fim de semana É curtição Eu tô cheirada Tô gelada na mão Já tô sacando Já tô sabendo Que hoje a noite A tropa tá descendo Não para, não para Não para, não vai 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 Alô Serra em a gente aí, meu fim Bora curtir, sai E aí, Vistara Bora que bora Cortou Bye